Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal O nosso tema hoje é recado da mamãe Oxum para sua vida amorosa Você vai mentalizar o montinho 1 ao baralhinho azul, o montinho 2 ao baralhinho branco, o montinho 3 ao baralhinho marrom Montinho 4 ao baralhinho roxo, faça sua escolha, mentaliza o montinho que você mais sentir afinidade Vamos ver o que a mamãe Oxum tem a falar, tem a te dizer para sua vida amorosa Quero lembrar vocês que, para ter uma consulta particular, nosso whatsapp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá bom pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Para quem escolheu o baralhinho da cor azul, o que a mamãe Oxum tem a dizer para sua vida amorosa? Mentaliza aí, vamos ver pessoal O que a mamãe Oxum tem a dizer para sua vida amorosa? Para quem escolheu o baralhinho número 1, o baralhinho azul Oraiaia, mamãe Oxum Vamos lá Bom, para quem escolheu o baralhinho azul, o recado da mamãe Oxum é o seguinte Pessoas aqui que escolheram esse montinho vão ter vitórias, vão ter alegrias Numa novidade, uma mudança em relação à pessoa amada A situação estava parada, a pessoa tinha saído dos seus caminhos Se a pessoa hoje pensa em você, o desejo vai fazer essa pessoa voltar para os seus caminhos Haverá uma transformação e essa pessoa volta para os seus caminhos Mamãe Oxum manda te dizer isso Outra situação, presta atenção Você tendo vitórias, alegrias, tá? Numa grande mudança que vai acontecer na sua vida Qual é a mudança que vai acontecer? Você esquecendo de vez uma pessoa do seu passado que te feriu Que fez você ficar magoado ou magoado Você pensando mais em você Com isso você atraindo o amor Você atraindo uma nova pessoa na sua vida Que vai trazer para você uma transformação Vai trazer para você um novo ciclo na sua vida Ou seja, aqui falou duas situações Uma situação de alguém do passado E uma situação de um novo amor Para algumas pessoas, tá bom, pessoal? Lembrando que são muitas pessoas Não tem como combinar com todo mundo Vamos para a opção número 2 O baralhinho branco Recado da mamãe Oxum Para a sua vida amorosa Opção 2 O baralhinho branco Oraieie, mamãe Oxum Vamos ver aqui Baralhinho branco Vamos ver Para quem escolheu o baralhinho da cor branca Recado da mamãe Oxum para você Quem escolheu esse montinho aqui Você vai iniciar um novo ciclo na sua vida Com segurança Eu vejo aqui A sua vida tendo uma mudança Você seguindo um novo caminho Onde esse caminho vai sim trazer para você Uma estabilidade amorosa Uma concretização de um sonho Uma nova chance no amor Eu vejo você ficando mais racional Com isso você se empoderando E você conseguindo Ter uma mente melhor E seus caminhos se abrindo para um novo amor Então o que acontece? Iniciando um novo ciclo na sua vida Onde você se colocando em primeiro lugar Você está atraindo um novo relacionamento para a sua vida Que vai ser um relacionamento Onde você vai sim formar uma família Seus caminhos estão abertos À medida que você vai mudando seus pensamentos Uma outra situação aqui A pessoa que saiu da sua vida Saiu porque não era uma pessoa honesta com você Ela era uma pessoa que não era uma pessoa honesta E o que essa pessoa te fez O mal que ela te fez Ela já está pagando Por quê? As coisas não deram certo Ela está carregando o mundo nas costas lá E essa pessoa vai vir bater na sua porta Pedindo para voltar para a sua vida Você que vai decidir o que você quer A espiritualidade não vai falar para você A pessoa não foi honesta com você Ela já está pagando pelo mal que te fez Mas vai vir atrás de você Ou você segue o seu caminho Para uma nova situação Ou você decide o que você faz Em relação a essa pessoa Salve, mãe Bom, lembrando a vocês Não combinou com a sua realidade Participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Tá bom? Temos uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp está na descrição do vídeo Vamos para a opção 3 O baralhinho marrom Recado da mãe Oxum Para a sua vida Mentaliza a sua vida E vamos saber qual o recado Da nossa querida Mamãe Oxum Para quem escolheu a opção 3 O baralhinho marrom Qual o recado da Oxum Para a sua vida Vamos lá pessoal Baralhinho marrom O recado da Oxum Para a sua vida Oraí Bom, pessoas que escolheram O baralhinho da cor marrom Vão ter o início De um relacionamento Com alegria Com leveza Com mais felicidade Eu vejo uma novidade chegando Uma pessoa nova Chegando nos seus caminhos Te propondo O início de um relacionamento Com muito amor Essa pessoa Quando chegar Você vai ficar confusa Ou confuso Porque é uma pessoa Tão maravilhosa Que você vai ficar encantada E com medo De ter essa união Mas as cartas falam aqui Que você deve arriscar sim Porque a sorte É sua É uma pessoa Merecedora Desse seu amor Até porque você merece O melhor Uma outra situação Aqui que sai É que O ciclo Da sua vida O ciclo ruim Já acabou Você vai viver Um novo ciclo Agora Onde pede Para você Deixar de ser Um pouco Imatura Ou imaturo Aproveitar as oportunidades Que chegam Até você Para que você Possa ter um equilíbrio Na sua vida Para que você Possa amar E ser amado Provavelmente Você Que está vendo Esse vídeo Aqui Essa opção Agora Essa segunda parte Da leitura Aqui Você está Se relacionando Com alguém Que já tem Uma pessoa O que a Oxum Pede Para te dizer É o seguinte Essa pessoa Está traindo A pessoa Que ela está Com você Você vai acreditar Nessa pessoa Para ter um relacionamento Você vai ter segurança A Oxum Pede Para te dizer Isso Tá Aí você Busca entendimento Do que foi falado Aqui para você Aqui parece Que mesmo Se essa pessoa Depois ficar Com você O relacionamento Não vai dar certo Porque está Começando errado E tudo que começa Se errado Fica errado É o que está Saindo aqui Tá bom pessoal O risco é seu Que está sendo falado Tá bom Aieereee Mamãe Oxum Oraieee Salve mamãe Oxum Lembrando Que é uma tiragem Para várias energias Se não combinou Com você Faça uma consulta Com a sua energia O whatsapp Está aí Tá bom Vamos para a opção 4 O baralhinho roxo Vamos ver Qual o recado Da mãe Oxum Para o seu momento Na área amorosa Mentaliza aí Por favor Vamos lá Sua vida amorosa Mamãe Oxum Traz o recado Para você Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Para você ver os vídeos Completos Para você Para você que escolheu A opção número 4 Aqui Recado da mãe Oxum Para você O recado da mãe Oxum Para você É o seguinte Primeiro recado Vem sim Uma segurança Uma estabilidade Vem um momento Bom Aonde você vai sim Conseguir O tão sonhado Amor Para a sua vida amorosa Você vai vivenciar sim Uma vida amorosa Não tenha dúvida disso Tá Você está sendo Transformada Para isso Você está sendo Preparada Para viver Esse grande amor Vitórias Em relação A sua vida amorosa Muito amor Muitos sentimentos Que vai tirar você Dos desgastes E de todas essas tristezas De todo esse clima De briga Esse clima de desconfiança Que você tinha Na sua vida Segundo recado Mãe Oxum fala Sua vida Agora Tá Você vai vivenciar De novo Uma oportunidade De ter Um relacionamento De morar junto Ou casar Com uma pessoa Que saiu Da sua vida Essa pessoa Volta Porque O caminho dela Ficou horrível Lá Não deu certo E volta Porque você Está manipulando Algum tipo De energia Espiritual Para puxar Essa pessoa De novo Para a sua vida Essa pessoa Volta Volta com Rabinha Entre as pernas Volta para ficar Perto de você Porque você Está manipulando Uma energia Para que as coisas Não dê certo Para essa pessoa E essa pessoa Volta para a sua vida Ou seja Para você que está Rezando Fazendo amarração Fazendo feitiços Simpatias A pessoa Volta para os seus Caminhos Sim Esse é o recado Da mãe O chumbo Para o seu dia Compartilhe esse vídeo Marque seus amigos Bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente Gratidão Atual O chumbo O chumbo